Vem, 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 vem DJ Lohan que tá tocando, ele vai mandar pra tu Ela senta em cima da pica, escorrega em cima do peru Ela senta em cima da pica, escorrega em cima do peru Elas bebem salientes segurando meu bilau Esse é o DJ Lohan, dança praz profissional Uau, bala cabeça no pau Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Vem, 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 O Hank ta tocando ele vai mandar pra tu Ela senta em cima da pica escorrega em cima do ferurro Ai que Delícia! Ai que Chuchu! Ai que Delícia! Ai que Chuchu! Ela senta em cima da pica escorrega em cima do ferurro Ela senta em cima da pica escorrega em cima do ferurro Elas bebem saliente segurando meu vilal Esse é o DJ Lohan, lança praz profissional Uau, bala cabeça no pau Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado